Olá gente meu nome é Rodrigo e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui porque saiba que tem uma nova atualização aqui no Cardiology Take On e hoje vamos fazer um review dos novos carros. Gente eu vou contar uma coisa, hoje não vai ter vinheta porque já passa do horário de gravar. Ok gente para ser mais rápido. Eu já volto com o primeiro carro. O primeiro carro já está aqui à minha frente e não é um bocado misto que eu não tenho ela. O primeiro carro é o Go Kart, sei lá a coisa mais linda. Gente é um carro muito bem feito. É um carro muito bem feito, olha o motor aqui atrás, olha o volante. É muito bem feito, muito giro e muito fofo. Mas agora vamos para o próximo. Ok gente este é o próximo carro. Parece um carro de rally né. Vou deixar o personalizar como ele está. Vamos lá. Ok gente é assim que ele fica todo bonitão, olha lá. Bonito. Mas este é o próximo carro. Se não tivesse tanto parece um carro que não está. Mas não é. Olha como é que é. O som tem que é vir. Ai caramba. Ai caramba. Ai caramba. O carro bugou. Ah não. Voltou. E a carro é muito bem feito. Olha lá. Olha o interior. E é igualzinho ao ônibus de corrida mesmo. Só tem um lugar que é para o piloto. Muito giro. O nome é Maxima Mia Cup O outro é Go Kart Olha lá, gente Gente, isso é uma manipulação Vamos lá para o próximo Está a ser muito rápido, gente Ok? Então vamos lá para o próximo Bom, gente, o próximo carro É este aqui, ó Fórmula Júnior Parece que é o filho Do Fórmula 1 Aqui, gente Mão bonito Muito bonito Olha lá, parece aqueles carros Sabe o jogo do Fórmula 1 de 2019? Parece que tem estes carros Um assim, mas mais rápido E personalizados Não é um coelho, mas devem ser Fórmula Júnior Isso é melhor que vamos lá para o próximo Gente, olha ali de lado Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Está a ver a roda E é a McLaren Aquela que mostrou aqui, olha Os buraquinhos igualzinho Aquele de corrida Também é um espada grandalhão Como nós gostamos Ah não Ok, chece Mostrei já Porque não pode ir com Robux Olha, gente Muito bonita Olha, muito bem feita Ok, gente Ok, ela fica muito bonita Poderia ter uma estampa Vai ficar igualzinho A original Para os rocados Ok, talvez foi Ok, gente Gente, agora vamos lá para o último Carro que é o mais bonito E foi o mais difícil De conseguir Ok, gente Aqui está, gente Fórmula 1 de 2012 Então poderia ser de 2013 Mas ok Olha, gente Muito bonita Consegui ela hoje Olha, muito bem feita Estava com a sua ferramança Assim, olha Gente, olha Assim, olha Parece muito Será que ela não pode ir com ela Agora que você, você. Olha, gente Agora que ela não pode ir com ela Eu vou em uma vida Vou em uma vida Homem Diz Um Diz Diz E aí Diz Diz Eu vou pegar ele da sua Então eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Agora eu vou pegar ele Eu vou pegar ele 25 km por hora Eu vou pegar ele Ele vai pegar ele Agora eu vou pegar ele Dá-te uma volta, né? Com o Ferrari Estar mais linda Com o frente Gente amanhã vai ter Vídeos de casa, sei oi, oi Que é isso? O que é isso? Eu vou pegar ele Ok, eu vou pegar ele Uau! Mas eu vou pegar ele 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 Agora são dois Vai dar outra vez? Mão muito bonita Vamos meter aqui a nossa casa A casa moderna Ou a mansão Mão linda Muito bonita Deixa eu tirar aqui a câmara Tá? Por que é preso Por que é preso Tys f*** E agora como é que sai? Claro não, jogou burro Eu respawno o carro Ele está ficando novo A truqueza é a pauta, o que é que é a sua redonda, o que é a sua redonda e a sua redonda é um turnê de barra, na sua redonda. E, o que é a dor de luz? melhor, bem gente este é o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, ok? Fiquem com Deus, adios e tchau!